É no nosso quadro que passa aí vergonha, eu pra fazer um negócio desse preferia não assoviar. De verdade, você não tem vergonha não? Quem que tá assoviando aqui? Quem que tá assoviando? Ah, agora tem até um... É um cavalo? Cavalo assoviando, já viu um cavalo assoviando, senhor e senhora? Nós temos um, por favor, coloque aí. É uma rapidez tremenda, já acabou até o programa. É, no Balanço Animal de hoje a gente vai mostrar a rotina de um criador de pássaros em Pragrande. A dedicação às aves é tanta que ele já ganhou prêmios em algumas competições. A reportagem é do passarinho que não voa. Alexandre Piqui, balança. Quando Francisco chega do trabalho, é esse o cantinho da casa em que ele mais gosta de ficar. Também, quem não relaxa ao ouvir esses sons? Ao todo, são 50 pássaros, entre calopsitas e canários. Um hobby que ele cultiva desde criança. Isso é uma coisa que eu trago do meu pai. Meu pai sempre gostou, tem que ter muito cuidado, tem que estar sempre limpo. Não pode faltar água, comida, principalmente na época de criação. Eu chego à parte da tarde do serviço e a primeira tarefa que eu tenho é vir olhar os canários, ver se estão todos com água, com comida, né? Para ter o cuidado específico deles. Daí, com o passar do tempo, ele resolveu participar de competições. E o cuidado com as aves rendeu prêmios. Como esse daqui, considerado pelo criador um dos mais importantes. Francisco, cada competição é dividida em categoria. Quais são? Isso existe em três categorias. De cor, de porte e de canto. No meu caso, eu culto só os canários de porte. E dentro do campeonato, cada categoria é julgada separadamente um do outro. Olha, é preciso muita dedicação. Se cuidar de uma gaiola, já dá trabalho? Imagina de 30. Ainda tem os filhotes. Por ano, nascem 70 animais só neste criadouro. E logo vem mais por aí. Esses 70 filhotes é a média que eu tiro pelo espaço que eu tenho, né? Então, não adianta eu querer tirar muitos filhotes, não ter espaço e acabar judiando das aves. E as calopsitas são, além de ser o meu xodó, elas se deixarem mesmo, elas criam o ano inteiro. Ó, Francisco, aqui na reportagem do Alexandre Piqui. E a gente recebe nos nossos estudos o Gilberto de Amorim Barbosa, o homem do bigode que é criador de pássaro. Você tá bom, meu velho? Obrigado pela participação aqui no nosso Balanço Geral. E já trouxe alguns exemplares de canários. Você cria canários, né? Sim, canários. De vários tipos. De vários tipos. Então vamos aqui pra perto, que ele tem essa aqui, que é a gaiola de número 22. A primeira pergunta que eu vou fazer pra você é o seguinte. Você já usou aqueles estilinhos? Quando era mais novo, você acabava, sem até informação, você acabava caçando alguns passarinhos. Você já fez isso? Olha, me corta o coração, mas... E a Arapuca já usou? Nossa. É mesmo? Sim. Oh, rapaz, que coisa. E aí, hoje ele cria da vida e deixa os passarinhos viverem muito e muito tempo. Agora, dá uma olhada. O que é isso aqui? A gente pode falar, não é cabelo, né? Mas dá uma olhada. É o penteado. É o topete dos canários. Aqui nós temos três canários. São três raças diferentes. Três raças diferentes. Isso. Esse pequenininho, esse aí que a gente tá mostrando, você vai ter que acompanhar, porque eles são rádios. Eles são rádios. Que canário é esse? Esse é um canário inglês. O nome dele é lizard. Lizard. Isso. E o diferencial dele numa competição é exatamente esses pontos negros que ele tem no corpo. Sim. Quanto mais alinhado, mais pontua na competição. Na parte das asas aqui, seria nas costas, né? Isso. Então, é um pássaro que o juiz, ele olha muito esse detalhe, o desenho do corpo. Quantas competições você já participou com os seus canários? Há mais de 20 a 25 competições, né? E aí é o seguinte, ele tava me contando, Gilberto, que as competições acontecem e o animal, o passarinho, o canário que participa um ano, não pode participar o outro. Porque só o que nasceu no ano anterior. Exatamente, é... sempre é o filhote do ano anterior que vai participar da competição. Agora, vamos fechar aqui, só pra mostrar esses topetes. Dá uma olhada, parece um personagem de desenho. Olha o topete. De onde são esses? São canários? São canários. Mas olha o tamanho deles, né? Isso. Em relação a outro canário menor, né? Na verdade, os três pertencem a... da Inglaterra, né? É, da Inglaterra. Da Inglaterra. Talvez por isso, se eu já ensinava eles... Beatles? Beatles? Tem música dos Beatles aí? Foi a música dos Beatles. Foi a música dos Beatles aí? Pra gente ouvir a música dos Beatles. Olha aí. É caralhão. Beleza. E eles vão passando aqui. Me conta mais, quanto tá falando da música? Então, esse tem um topete maior, é da raça Crest. Esse escuro, né? Isso. E o interessante, isso. O mais interessante desse cara, é que no segundo ano, ele dobra o tamanho. Ele fica o dobro? O dobro do tamanho. Ele tem apenas oito meses de liga, né? Ah, que curioso. E esse cara foi o que deu o primeiro lugar no campeonato. Ele é campeão? Campeão. Não, peraí. Então deixa eu ficar aqui perto aqui, do campeão. Isso. Mas já tá... É, tô assustando mesmo. Tô assustando sem desculpa. Sem desculpa. O senhor e a senhora, desculpa. Eu quero ficar perto do campeão aqui. Porque se eu ficar... Se eu ficar aqui, ele vai um pouquinho pra frente. E aí a gente vai ter que mostrar com a câmera do Marcão ele. Pode rodar. Pode mostrar. Isso. Dá pra ver, não? Ou é melhor eu sair daqui? É melhor eu sair, né? Porque ele é escuro, né? Então tá. Então eu vou sair daqui. Isso. Melhor assim, né? Tá. Ok. A gente vai mostrando. Então ele é um campeão. Isso. Esse aí foi o primeiro lugar em São Paulo. Mas como é que ele fica com esse topete, com esse tipo... Ah, então. Isso é outra coisa muito interessante. Porque o que faz ele ter esse topete é um defeito genético. Defeito? Isso. Então é criado. Ele tem um fator genético, um defeito genético que faz crescer as penas da cabeça. Ah. E o mais interessante é que no acasalamento você nunca pode colocar dois pássaros com um topete. Porque defeito genético, defeito genético, os filhotes morrem. Na forma de embrião. Ah. Então sempre... Não vinga. Não vinga. Por causa desse defeito genético. Então ele tem que ser... Sempre acasalado com quem? Com outro pássaro de cabeça lisa. Sem topete algum. E aí ele vai ter... Aí vai nascer filhos com topete e filhos sem topete. Então a genética aí... Isso é muito interessante. É muito interessante. Você tem algum campeonato que já participou esse ano aqui? Em julho, agora no dia 11 de julho, teve a nossa competição em São Paulo, né? Sim. No centro paulista. Centro paulista. Dos criadores de canais. Em São Paulo. Em São Paulo. Na Moca. Na Moca. Na Moca. Então se encontram lá os criadores. É a nata dos criadores de canais. Não importa. Pergunta que eu faço. É ele que te deu o primeiro lugar lá ou esse foi o outro da competição? Foi ele? Foi ele. Ele que ganhou lá? Foi ele que ganhou lá. Olha ali. O amarelo, o escuro. É o creche. É o creche. O creche. É um hobby, né? Que na realidade, os pássaros que se destacam no campeonato, esses eu trago para o meu plantel. Sim. E esses estão dentro do padrão da rafa. E todos com anilha. Você percebeu? Todos com anilha porque tem autorização. Com certeza. Apesar de... Eu vou dizer uma coisa para você. Se ficar mais cinco minutos eu solto tudo. Eu sei que tem aquela... Eu solto mesmo. Eu solto mesmo. Mas tem aquela história. Ah, eles nasceram na gaiola. Não vou conseguir sobreviver. Então... Vou morrer. Mas para mim o bichinho tem que ficar fora da gaiola. É a minha opinião. Não, mas a minha também. Mas a questão... É assim que vamos soltar. Pode ser soltado. A questão desses daí é porque como eles já foram há muito tempo criados, sendo desenvolvidos dentro do ambiente do criador, se você soltar eles, eles não duram um dia. É mesmo. Porque eles não sabem procurar comida. Então... Gilberto de Amorim Barbosa, criador de pássaros, veio no nosso quadro Balanço Animal mostrar algumas raças de canários. Isso. Curioso isso. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado pela participação, sucesso. Obrigado também, eu vou te falar. Daqui a pouco você vai trazer um canário que tem um bigode. Aí é bom, né? É, é bom. Isso vai ganhar em primeiro lugar. Com certeza. E aí nós vamos mostrar aqui o que é a competição, uma melhor bigode do canário? Aí sim, né? Obrigado, Gilberto. Valeu. Eu que agradeço. E a gente viu aqui algumas imagens aqui de outros pássaros, de outras raças, calopsitas e tal. Agora, por favor, este que não pode voar também, que está em São José dos Campos. Sérgio Cursino, meu irmão.